e fala pessoal sejam todos bem-vindos bora para mais um conteúdo mais uma notícia trazendo aqui para vocês as últimas informações diretamente de Brasília vamos com comentários do canal revista oeste já deixando os créditos aqui ao canal do revista oeste na plataforma do YouTube se não é inscrito no canal se inscreva deixe seu like seu comentário que isso faz uma enorme diferença para gente aqui dentro da plataforma o YouTube entende que o conteúdo é relevante entrega para mais pessoas então o seu like o seu comentário é essencial para gente aqui dentro da plataforma pessoal comentem aí também de qual cidade vocês estão nos assistindo que é para gente saber de onde está vindo a nossa audiência agora sem mais enrolação Bora para anotar o Sebastião Coelho passou a integrar a defesa do ex-deputado Daniel Silveira ele vai trabalhar em conjunto com o atual advogado de Silveira Paulo Faria Silveira está cumprindo pena desde o ano passado quando o Supremo Tribunal Federal anulou o indulto concedido a um então parlamentar pelo então presidente Jair Bolsonaro tá aí então Pioto vale lembrar que o Sebastião Coelho desembargador aposentado também é advogado do Felipe Martins que segue preso aí desde oito de fevereiro apesar de seis pedidos de liberdade soltura e também de uma manifestação favorável aí da PGR Felipe Martins segue preso aí que valor tem a PGR nesse caso nada o Supremo se deu isso é inconstitucional flagrantemente inconstitucional porque nem tá previsto na Constituição então quer dizer não é nem contra a Constituição é contra a lógica brasileira é um pouco mais que isso não existe poder moderador no Brasil houve na época do Império mas o Supremo não é poder moderador vamos pela ordem dos fatos aí que você 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 nos trouxe Paula essa história do aborto já na lei especificado as três condições Alexandre fez menção aqui violência contra a mulher não estamos falando de violência sexual estupro a saúde da 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 mulher se ela correr risco ou a nem se falia mas a questão é vinte e duas semanas vinte e duas semanas são mais que cinco meses de gestação é e outra e é no caso de estupro né no caso de violência sexual vinte e duas semanas agora quem é o órgão que conhece só são médicos é o conselho federal de medicina aí o ministro vai lá e concede uma liminar a pedido de um partido político e provavelmente também não entende absolutamente nada desse assunto eliminar é uma decisão de urgência obviamente para não trazer um prejuízo maior mas qual o prejuízo de alguém que só depois de vinte e duas semanas decidiu ou houve uma decisão a violência sexual convenhamos já está tipificada no dia seguinte a polícia no máximo sabe disso ou quando for comunicada mas nós estamos falando de vinte e duas semanas um procedimento como esse que é extremamente invasivo a cruel inclusive não é uma questão de ser a favor ou contra o aborto aqui nós estamos falando da temporalidade da questão a outra questão é do flamengo e do esporte né que disputavam esse disputo ainda a decisão do supremo posso lhe dizer do ponto de vista de futebol vai significar absolutamente nada para a torcida do flamengo para a torcida do esporte porque os dois se acham campeões e foram torneios a parte se eram grupos de futebol de times de futebol a parte foram dois torneios acabou pronto os dois vão se achar campeões brasileiros agora o que que o supremo tem a ver com um assunto como esse com um país necessitando de interpretações aliás necessitando que o supremo volte ao guarda-chuva da constituição aí depois nós temos a questão dessas pessoas todas aí presas ou por exemplo soltou agora um dos assessores do bolsonaro hoje é 17 de maio de 2024 toda essa história completamente estapafúrdia essa é a minha opinião e eu vou novamente insistir aqui de suposto golpe isso vem lá de 2022 agora e outra tornozeleira ainda mas qual o risco que essa pessoa pode inferir a investigação do processo sendo que tem o caso do felipe martins continua preso apesar da procuradoria geral da república que o órgão acusador agora também é simbólico no brasil dá uma opinião aí o ministro supremo leva em conta ou não também é da vontade dele o supremo precisa eu vou usar uma expressão popular aqui me permitam se abaixar a bola se sair dessa redoma de poder moderador porque é inconstitucional e é contra a sociedade brasileira a história do brasil a lógica brasileira que nós estamos vivendo agora que não dá pra você ter uma estrutura de país que custa caro eu tô falando só do serviço público sendo que o que importa é o que o ministro abc ou dedo supremo pensa de forma monocrática concedendo por exemplo eliminar uma situação como essa a questão da temporalidade aqui expõe a fragilidade da concessão de uma eliminar como essa é uma questão técnica né enfim é o supremo precisa sair da redoma de um negócio que não existe ele não é poder moderador nunca foi não será e ainda bem que nunca será bom agora faço aqui uma rápida pausa no noticiário de oeste sem filtro pra gente o ministro do supremo diastófoli gastou 100 mil reais do dinheiro do pagador de impostos para custear as diárias de um segurança que acompanhou em viagens para a europa de acordo com reportagem do jornal folha de são paulo com base em dados do portal da transparência do tribunal a quantia corresponde ao pagamento de 25 diárias internacionais do servidor marcelo ribeiro pires entre os dias 23 de abril e 17 de maio segundo a assessoria de comunicação do stf a contratação do serviço de segurança no exterior custa mais caro do que a concessão de diárias a servidores que já conhecem a rotina ea necessidade dos ministros pouco depois da veiculação da reportagem da folha o supremo tribunal federal tirou do ar o portal da transparência a assessoria de comunicação do stf afirmou que a medida ocorre porque a corte está em processo de atualização da ferramenta de gerenciamento dos sistemas de dados utilizados que não eram atualizados desde 2015 disse ainda que por este motivo não foi possível ao tribunal confirmar o valor de 564 mil reais gastos em diárias para o exterior neste ano segundo dados visualizados pela reportagem antes do site ter sido retirado do ar alexandra é grave essa informação né de que o stf tirou o portal da transparência com as informações aí sobre gastos despesas e de viagens de ministros e funcionários da corte logo depois da essa reportagem aí revelando que o ministro diastófoli gastou 100 mil reais para pagar as despesas de um segurança na europa o paulo eu acabei de informar que recém cheguei de lisboa né por coincidência o ministro diastófoli ele estava no mesmo avião ele inclusive desembarcou exatamente na minha frente eu pude ver que tinha quatro tinha uns três seguranças esperando e mais o segurança que eu acompanha na viagem provavelmente isso né que aliás o segurança me cumprimentou muito simpaticamente e mais enfim é porque né ele tá exercendo o o munos do supremo no exterior por isso tem direito isso é que é estranho tem o supremo tá sobrecarregado virou tribunal de primeira instância virou tribunal penal criminal e não apenas tribunal constitucional tá sobrecarregado mas os ministros alguns ministros e haja bastante e ministro de mar correntes explicou outro dia lá de madrid que ele continuava trabalhando via digital o ministro marcorelli que está aposentado respondeu que esse trabalho via digital julgamento via digital para ele julgamento é olho no olho então é é tem um portal da transparência que é para o contribuinte cobrar porque o contribuinte é o patrão porque o eleitor é o patrão porque o cidadão é o patrão se não for o patrão isso não é democracia porque democracia o poder do povo que o exerce através de seus representantes eleitos a gente tem que repetir coisas óbvias aqui no Brasil porque senão se vai assim o pessoal que tá no estado já tomar conta já tem privilégios tem folha de pagamento diferente tem aposentadoria diferente tempo diferente e tem segurança no exterior eu duvido que haja esse tipo de de gasto por exemplo um ministro da suprema corte da dinamarca que vai de bicicleta para o trabalho a gente fica sonhando com essas democracias e temendo que um dia a democracia seja apenas algo inscrito na constituição brasileira que não é obedecido porque pouco a pouco vão avançando um ex-ministro do supremo hoje ministro da justiça está propondo que se centralize também a segurança pública se faça uma mudança na constituição no caso aproveita para tirar república federativa apoio logo república unitária porque já tá tudo centralizado o dinheiro a saúde então vão centralizando tudo tirando o poder dos governadores tirando o poder dos prefeitos que conhecem o problema cada prefeito do Rio Grande do Sul hoje sabe muito mais o que fazer que um ministro aqui de Brasília é só perguntar para os prefeitos por exemplo na república federativa se ela for realmente federativa prática tem que ser essa o ano vale lembrar que no início desse mês o ministro de astófoli chegou a a criticar reportagens que estavam denunciando ali o número de viagens ao exterior dos ministros os gastos desses ministros em eventos internacionais alguns com patrocinadores empresas privadas que têm ações tramitando no supremo tribunal federal e ele chegou a dizer vou usar aqui palavras do ministro de astófoli que essas reportagens eram aspas inadequadas incorretas e injustas nas palavras de dias tofoli e a paula olha o nós não temos sossego um dia né mas é isso a gente tem que vigiar o tempo inteiro mesmo mesmo diante dessa tragédia no Rio Grande do Sul e toda a solidariedade a do povo brasileiro da nação brasileira aos gaúchos mesmo com o foco sendo o Rio Grande do Sul o povo brasileiro continua de olho em tudo né nós estamos aí rodando os nossos pratinhos tanto que o PL 8889 a caiu duas vezes né o presidente da Câmara Arthur Lira tentou colocá-lo novamente em pauta e pressão do da nação pressão do público pressão pressão dos eleitores pressão dos a deputados sérios ali na Câmara caiu de novo então Paula isso tudo mostra que o óbvio que a gente vem falando já que há muito tempo a os moradores das torres de marfim odeiam o povo tomando conta pedindo prestação de contas tomando conta do debate questionando perguntando analisando analisando cobrando eles não querem transparência não foi coincidência que o portal da transparência caiu hoje e vinha precisava de manutenção desde 2015 né se eu não me engano você mencionou mas caiu hoje quando foi exposto que Dias Toffoli gastou 100 mil reais com diárias de guarda para costas na Europa se eles gostam tanto de viajar assim para a Europa porque eles vivem né nesses convescotes aí para falar mal do Brasil mas fora do Brasil não é a gente que tem que bancar essa segurança é quem contrata são os amigos dos amigos do meu pai não é isso é essa gente que tem que contratar os seguranças Paula é o que o Alexandre disse o Supremo Tribunal Federal que se diz tão sobrecarregado né com tantos inquéritos e processos a Suprema Corte aqui dos Estados Unidos eles falam tanto da Suprema Corte aqui mas eles pegam de 90 de 80 a 90 100 casos por ano enquanto o Supremo Tribunal Nacional Federal 100 mil casos caem ali todo ano e eles gastam o nosso tempo porque eles são exatamente pagos com o nosso dinheiro viajando para fora do Brasil e aí quando nós cobramos queremos prestação de contas o portal da transparência cai mas é só coincidência que o portal caiu hoje e a sua é só coincidência que os projetos para colocar mordaça em todos nós é só coincidência que eles continuam aí tentando né de qualquer maneira pavimentar esse caminho da censura institucionalizada no Brasil não vai acontecer nós estamos tristes corra diante da tragédia do Sul mas nós o brasileiro não tem volta em volta a pau o brasileiro gostou de política não tá usar uma expressão das redes sociais né brasileiro não vai largar esse osso mais o portal a da transparência do STF pode cair que nós continuaremos de olho e pois é Piotr algumas coincidência é isso aí pessoal o cara cem mil cem mil reais para um segurança aí eu pergunto né e quem da onde vem esse dinheiro da onde que vem tanto dinheiro assim para dar um segurança cem mil reais cara cara eles vivem num palácio né eles vivem assim ao redor de de eles vivem parece que ele vivem num reino encantado onde eles são os reis nem a população é o bobo da corte porque pelo amor de Deus cara eles fazem isso na nossa frente a nossa representação lá em Brasília que é o os deputados senadores não conseguem é barrar esse tipo de coisa que temos no Brasil pessoas que não tem saneamento básico e um ministro gastando cem mil reais para um segurança só apenas né fora o Lula que que é um avião novo fora a Janja que é reformou o Planalto né sendo que tinha os móveis lá não ela quis gastar duzentos mil em em móveis novos e isso tá na cara tá tão na cara velho tá escancarado para todo mundo ver e ninguém toma uma atitude o Pacheco presidente do Senado não faz nada e não faz nada cara cem mil é muita grana cara é muito dinheiro e aí você vai ver a conta deles tá cheia conta deles estão lotada de dinheiro porque eles não gastam o salário que eles usam que eles recebem eles não gastam eles têm os benefícios públicos eles têm essas barganhas aí ó de ir para lugares ficar indo fazer evento quem diz que é esse essas passagens aéreas são compradas com o dinheiro deles quem é isso aí pessoal agradeço a vocês pela companhia se não é inscrito no canal se inscreva deixe seu like seu comentário que isso faz uma enorme diferença diferença para gente aqui dentro da plataforma o YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas então o seu like a sua inscrição é muito importante para gente desde já agradeço valeu